Fala galera, fala pessoal, fala Belantra, acho que quem fala aqui é o Laurinho Santista USA Vambora pra mais um vídeo Eu não vou negar que quando eu vi o rosto da Karol Ehler todo desformado Eu fiquei pé da vida, eu conheço pessoas, eu tenho familiares que passaram por isso, por ataques homofóbicos É uma coisa muito triste, uma coisa que não dá pra entender como um ser humano Decide agrir uma outra pessoa só porque é contra a opção sexual dela É uma coisa assim que não consigo entender Ninguém tem direito de agredir ninguém, muito menos por opção sexual Mas o mais triste ainda é que saiu no Jornal Nacional hoje Os investigadores dizem que as duas, a Karol e a namorada vão responder por denunciação caluniosa Por ter mentido no depoimento Aparentemente o que aconteceu foi uma história completamente diferente do que a Karol Ehler deu pra polícia Uma coisa que eu já ouvi várias vezes e eu concordo Há três lados de cada história A sua versão, a minha versão e a verdade E infelizmente a Karol aparentemente mentiu Dizendo que foi ataque homofóbico, que foram vítimas Eu vou colocar partes da imagem que saiu no Jornal Nacional Onde ela aparece completamente editada Não sei realmente qual a história verdadeira, completa Mas mesmo se o rapaz tivesse começado a xingar ela Ela não tem o direito de sair agredindo a pessoa Pelo que eu vejo nas imagens, ele simplesmente se defendeu Infelizmente se você é homem e é atacado por uma mulher E você tem que se defender É muito complicado pra você A melhor coisa que você pode fazer é tentar Tipo, segurar a mulher Sabe, pra que ela não te atinja mais Eu sei que é difícil Mas infelizmente Tem mulheres que vão se aproveitar das leis E acusar injustamente Eu sei que tem muita mulher Muita mulher que realmente são vítimas E isso é uma perda pra essas mulheres Porque o que a Karol Ela está fazendo Fez mentir pra polícia sobre o que aconteceu E agora vendo as imagens É muito triste Eu gostaria de saber o que vocês acham disso daí Eu vou soltar as imagens agora pra você Deixe seu comentário Não esquece de dar o tapa no like E pela antraje Continua de olho em vocês, hein? Fui! Os investigadores afirmam que a youtuber Karol Ela começou a briga com o auxiliar administrativo Alexandre da Silva Imagens de câmeras de segurança mostram Karol visivelmente agitada Ela levanta a camiseta pra assegurar que não estava armada Em seguida, aparece Carlos Guilherme Agente penitenciário amigo de Alexandre Ele tenta acalmar a youtuber Mas ela parte pra cima de Alexandre Que estava na ciclovia Segundo a polícia, Karol deu um soco Puxou Alexandre pela blusa E os dois caíram no chão Depois, Alexandre deu dois chutes nela Depois, quando você euconduct recordarta 4 dólares Đ renda a simula travelling Ele foi realizado Desse 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 Cuidado La Desse Desse Obrigado.